Música Vejo no cais pelo janeu Da minha vália Lisboa Vejo a alfana das vieiras O castelo da mergulha Os meus olhos rasos da água Deixam por toda a cidade Os meus olhos rasos da água Deixam por toda a cidade A minha prece vai Nesta canção de saudade A minha prece vai Nesta canção de saudade Quando eu contigo Reza por mim Lisboa Eu vou sentir Lisboa Apenas sem fim Lisboa Saudade de paz Que o coração lagoa Que a minha voz entoa Feita canção de Lisboa Se ao voltar Me vires chorar de verdade Que eu abro a porta A tristeza para depois E rir à toa Tenho a certeza Que ao ver as ruas Tal qual hoje eu vou Tal qual hoje eu vou E esse teu ar De rainha do tempo Ei de beijar-te Lisboa Ei de beijar Eu vou andar à procura De mim Nas tuas esquinas E tu Lisboa Aqui 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 Ele me chora Ele me chora Ele me chora E de beijar-te Lisboa Muito obrigada